Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Que bom, caríssimos irmãos, nos encontrarmos aqui para mais este Rosário com Maria. Nos encontrarmos aqui para, juntos com a nossa Divina Mãe, podermos celebrar, cantar as misericórdias do Senhor, confiando a Ela toda a nossa vida, confiando a Nossa Senhora, toda a nossa história, confiando a Nossa Senhora todas as nossas decisões, nos abandonando mesmo em Suas mãos. E hoje, nesta breve meditação, nesta breve reflexão, trago o Evangelho que nos é dado hoje para a meditação retirada do Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 17 ao 30, mas vou me deter no versículo 28 e 29, quando o autor sagrado escreve assim, Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz, isto é, não é? A voz do Filho de Deus e sairão. E os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. E aqui, fazendo uma breve reflexão em cima desses versículos, nós nos questionamos então sobre essas obras, as obras que temos realizado, sobre o amor com que temos praticado cada ação, sobre a nossa busca mesmo por agradar nosso Senhor. Sabendo que, nesse derradeiro momento, então, ao ouvir a voz do Filho de Deus, os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida. Mas aqueles que praticaram o mal, receberão como recompensa por seus atos essa condenação. Interessante perceber que essa realidade dessa vida eterna bem-aventurada, feliz, ou dessa vida eterna nessa condenação, não é algo onde é Deus quem nos, digamos que, abandona uma alma, não é? Nessa condição de condenação, mas é a própria alma que, com os seus atos, com a sua resposta a Deus, se coloca nessa situação. É um questionamento até que muitos fazem, Deus em sua infinita misericórdia de bondade, como pode esquecer-se de um filho seu no inferno. Não. Não é Deus. Não é Deus que joga a alma no inferno. Mas, os próprios atos que praticamos é quem decide essa nossa sentença final. Essa declaração final, ela não é feita de maneira, digamos que, de acordo com o arbítrio de um Senhor soberano e todo-poderoso. Embora Ele o seja soberano e todo-poderoso. E poderia agir arbitrariamente. Mas não é assim que Deus age. mas nesse derradeiro momento é declarado. É declarado esse prêmio, essa recompensa mesmo por aquilo que praticamos, por aquilo que vivemos. até que ponto nos deixamos alcançar, até que ponto nos deixamos conduzir por Deus, por sua palavra, por seu divino ensinamento. Estamos num período quaresmal, estamos vivendo o nosso retiro quaresmal. E é impossível ao nos determos sobre a palavra, não escutarmos essa voz inquietante, essa voz que nos move a todo tempo, nos chama a uma mudança, nos chama a uma conversão, nos chama a uma resposta diferente, nos chama a um agir diferente diante das diversas realidades que nos circundam. Se o mundo nos diz, por exemplo, diante de uma traição, e o mundo diz, vingue-se, traia você também. E o Espírito Santo não nos aconselha assim. Diante de uma traição, o Espírito Santo nos conduz de maneira tão diferente. Primeiro, a volver o olhar para a cruz, a olhar para Jesus e tomando esse exemplo, ver que Jesus também foi traído por um dos seus discípulos, por um apóstolo, foi traído. E olhar a resposta que Jesus deu diante dessa traição. Veja, não estou dizendo o que você tem que fazer, mas estou lhe pedindo que olhe para Jesus e faça o que o Mestre lhe disser para fazer. Como exemplo do Mestre. Difícil, difícil, para uma humanidade tão corrompida, para uma vontade tão debilitada, para uma inteligência tão obscurecida, resultado do pecado, mas não impossível, quando nos dispomos a nascer outra vez por meio do Espírito Santo. Por isso, nossa súplica é incessante, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, me faz nascer de novo. Não da carne, o que não seria possível, mas me faz nascer agora segundo o Espírito, da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não poderá ver, não poderá adentrar no reino dos céus. É o grande apelo. E ao aprendermos com o Mestre, nós vamos experimentando, irmãos e irmãs, uma tamanha liberdade. Nós vamos experimentando uma liberdade que o mundo desconhece. A liberdade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Diante de uma palavra dura, de uma ofensa, o que fazer? Retribuir com a palavra então ainda mais ofensiva, olhemos para o Mestre e aprendamos dele. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Mas, irmã, isso tudo é tão difícil, difícil, mas não impossível para aqueles que se dispõem a nascer de novo por essa grande obra do Espírito Santo, é o chamado de Deus. No céu, no céu tão belo, este céu em que nós queremos habitar não entrará vingança, ódio, ofensa, egoísmo, individualismo não entrará no céu. Por isso, essa obra tem que acontecer aqui e agora. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão e os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. que possamos nesse período quaresmal tomar a decisão do coração de seguir as pegadas do Mestre que vai rumo a Jerusalém. Mas a crucifixão não é o fim, mas uma passagem, uma condição para a ressurreição gloriosa. Morremos na certeza de ressuscitar com Cristo ouvindo seus ensinamentos, confiando na sua misericórdia, buscando viver de coração a sua palavra. Que possamos então neste rosário de hoje suplicar a Nossa Senhora que nos alcance essa graça desse nascimento, de nascer de novo, agora da água e do Espírito. E quero também aproveitar para convidar você para oitavo Misericórdia Brasil, um evento de cura e libertação que já realizamos anualmente, que já está na sua oitava edição e acontecerá esse ano aqui no Centro de Eventos do Ceará, que você possa organizar sua caravana, entrar em contato com seus amigos e vir participar deste grande acontecimento. Teremos os pregadores Padre Duarte e Lara vindos de Portugal, Padre Exorcisto, Ironice Pudaro, teremos o Padre Anderson Andrade também vindo para este momento de grande graça, teremos ainda show da Nossa Madre Kelly Patrícia, também da Comunidade Colo de Deus, então não fique de fora, adquira já o seu ingresso nas nossas livrarias ou através do site www.ingressoantecipado.com.br Garanta já o seu ingresso e venha participar conosco deste grande acontecimento. Agora vamos juntos rezar o nosso rosário junto com nossa Mãe Santíssima. Acesse já o link e vamos então iniciar a nossa súplica. Acesse já o link Acesse já o link para a nossa súplica. Acesse já o link